Da, da, Dona Zepinha, da, 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 da Maria, vamos falar da Ótica 2 News, três endereços da Ótica 2 News, ó Essa loja aqui é a nova loja, enfrenta o Mercado Central, abriu a loja, tá lá, pronta, prontinha, 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 pronta pra você E eu tenho a nova, tem também duas lojas, enfrenta a Antiga Energiza, a loja de Maria, tá aqui o telefone de Maria Hoje tá aqui na frente, aqui o telefone de Maria, 8764, 70, aliás, 87, 8784-6486, o telefone de Maria, vai lá aí Maria E o telefone de Dona Zepinha tá aqui, ó, tem a loja de Maria, Dona Zepinha, enfrenta a Antiga Energiza A loja de Maria tá aberta, enfrenta a Antiga Energiza, Dona Zepinha tá reinaugurando, reabrindo a nova loja lá Tá com mais espaço, tá mais ampla, tá grandona, e tem a nova loja em frente e o Mercado Central E enfrenta a parada de ônibus do Mercado Central, vou ser direto com você, cadê o tempo, Guga? Olha aí, ó, tô falando da Ótica 2 News, se o seu problema é enxergar a Ótica 2 News, é o lugar, tá? Tá? Não esquece, entra em contato agora com qualquer um desses dois telefones aqui, tá? Qualquer um desses dois telefones e já marca seu exame de vista, marca o exame de vista É, chega lá, escolhe a armação e paga a lenta em 12 vezes, parcela em 12 vezes, tá? Aquela lenta, aquele exame de vista que já tá vencido, tu sabe que já tá vencido Passou a pandemia todinha, né, olhando, os meninos estudando Aninha lá em carro pegou 2 graus, Aninha, Aninha pegou 2 graus, pra tudo entender Só pandemia, é, tá? E tô falando da Ótica 2 News, entra em contato agora, 878-464-86, telefone de Maria Já marca seu exame de vista aqui agora, marca com Maria e Dona Zefinha também Beijo pra Dona Zefinha, beijo pra Maria Duas lojas em frente à antiga Energiza, tá? E essa nova loja linda enfrenta o Mercado Central, enfrenta a parada de ônibus do Mercado Central É, ó, um turista velho de São Paulo